Salve galera, tudo certo com vocês, beleza? Galera, é o seguinte, hoje bora falar aqui um pouco sobre o Rodobus, tá? Que é o novo simulador que está por vir, galera, que vai ter sistema de mod e também é um simulador que vai ser para Android, beleza? Então, fica com nós, se inscreve no canal, deixa o like pra não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? E é isso aí. Galera, é o seguinte, Rodobus, né? Pra quem é mais antigo, já ouviu falar esse nome, Rodobus, simulador de ônibus e tal. Mas pra quem é mais novo, talvez não conheça. Esse projeto, galera, já aconteceu uma vez, tá? Só que eu acho que foi com outra equipe, beleza? Porque agora ele está sendo começado do zero, tá? Começado do zero nem tanto que já tem uns meses aí que eu vi umas imagens desse jogo, beleza? Então, tá vindo aí, galera, esse novo simulador, né? Vai ter sistema de mod, assim como o Proton Boost, tá? É um jogo que já tem uma cabeça assim mais aberta igual o Proton Boost que é ter a possibilidade de ter sistema de mod, tá? Porque os jogos de Android ficam dependendo da empresa, né? Aí fica complicado, galera. Mas com o sistema de mod fica dependente mais dos jogadores, tá? Dos criadores de conteúdo para o jogo, beleza? O jogo, galera, lá no Instagram deles, tá? Vou deixar o link aí. Tem lá o Apoia-se, tá? Que é pra você fazer uma doação de algum valor, tá? Tem vários valores, galera. Tem do mais baixo ao mais alto, tá? Tem de R$10, tem pra R$500, tá? Pra quem quiser doar, R$500, que a gente vê aí, né? Quem quiser doar, pode estar ajudando aí o projeto, tá? Atualmente, galera, Apoia-se do jogo, tá? Eles conseguiu R$5.645, tá? Com 82 pessoas apoiando, tá? Então, falta um dia, tá? Pra terminar o Apoia-se deles, se eu não me engano. Como é que tá mostrando, né? A meta é R$52.000, tá? Ah, doidinho, é muito dinheiro, R$52.000, é o valor de comprar um carro, comprar uma moto. R$52.000, você consegue fazer muita coisa, tá? Pra um jogo de PC e Android, tá? Igual o Proton Boost. O Proton Boost, eu não sei quanto é que foi gasto nele, mas... Gasto não, tá sendo gasto, tá? Porque o Proton Boost, como diz o Marcos Elias, é um beta eterno, tá? Então, eu não posso dizer quanto foi que o Proton gastou. Acaba sendo ou bem mais do que isso aí, ou a mesma quantidade, beleza? E, galera, é o seguinte. O jogo tá impecável, tá? Foi tanto que essa semana ele se postou uma publicação perguntando, né? Pra quem tem interesse, tá? Quem é editor, principalmente de ônibus, ônibus urbano, tá? Que foi citado no vídeo. Ele falou assim, quem tem ônibus urbano feito por você e queira colocar no jogo, pra entrar em contato, né? Não colocar no jogo, tipo, fazer um teste, tá? No sistema de mod do jogo, beleza? Que aí é pra ver se vai rodar no Android ou não aquele veículo, tá? Foi tanto que foi deixado bem explicado que é quem tem algum mod de ônibus, tá? Que rode no Android, tá? E aí, galera, o pessoal falou assim, Ah, doido, mas por que tu não vai lá e conversa então, galera? Eu fui lá, tá? E a resposta que eu obtive foi a seguinte. Eu ofereci caminhão, tá? Eu só podia fazer o teste de mod com caminhão, porque o que eu só tenho aqui é caminhão. Eu falei de ônibus rodoviário lá, mas ônibus rodoviário não era o forte ali. O forte que ele pediu foi pra ônibus urbano. Mas o jogo é ônibus rodoviário. Acabou que não entrou em um acordo, beleza? Mas não tem nada não, galera. Deixa pra lá. Eu também não me importo muito, tá? Não é algo que eu queira mexer assim. Se eu estiver ainda na área aí de edição, tá? Quando o jogo lançar. É tanto, galera, que o previsto pra lançamento desse jogo é em agosto, tá? Que é a data prevista aí do primeiro prévio. Prévio não, do primeiro beta, se eu não me engano, um beta público. E nesse caso aí do teste de moto, eu acho que seria teste privado, tá? Então é isso aí. Eu não mexo com ônibus, né? Como todo mundo sabe. Meu forte não é ônibus urbano, principalmente. Rodoviário mais ou menos. Mas é um jogo, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens que tá passando. Promete, né, galera? Ser bem realista mesmo. E bastante coisa nova. Vai ter sistema de sujeira, galera. Sistema aí de limpar o caminhão, né? Lógico que se suja eu tenho que limpar de um jeito de... Mas vai ter como tá limpando o caminhão no lava rápido, tá? Então vai ser um negócio bem da hora, bem realistazinho. Vai ser um negócio bem massa, galera. Vai ter tipo um lava jato, velho. Olha que realista. Tipo assim, qual engine tá utilizando nesse jogo? Galera, tá utilizando a 1 real 5, tá? 1 real não. 1 real. Não sei como é que chama, velho. A 1 real, né? A 1 real. É uma engine bem pesada, tá? Então não venham querer rodar esse jogo em celular fraquinho não. Porque não vai rodar, tá, galera? Só se for bem otimizado mesmo pra tá rodando em Android, tá? Mas já foi feito o teste, tá? No Android. Já tem teste, galera, na página deles mostrando a versão de Android, tá? Mostrando a tela de entrada e tal. Beleza? Antes de tudo, tá? Deixa o like aí e se inscreve no canal. Essas foram as informações aqui que eu queria passar pra vocês, beleza? Não ia deixar de fora e trazer aí um vídeo, né? O pessoal gosta de jogo com mod, né? Então agora pode ser que venha. E sobre mods de caminhão nesse jogo, galera, a minha opinião fica a seguinte. Vai ser a mesma coisa do Proton Blues, né? Só que no caso, como é de início assim, eu acho que só vai ter... Se for pra alguém fazer mod de caminhão pra ele, né? Vai ter só mod tipo Truque, tá? Não vai ser tipo Truque, Bitruque, Touco. Não vai ter mod tipo Carreta, né? No Proton Blues já tem nativo. Aí é outra história. Cada jogo é um jogo, né, galera? A gente não pode dizer também que era pra seguir igual o Proton Blues, não. Porque é um jogo diferente, né? E é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis.